Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim. Destin está aqui. Então já pode ir lá, seguir, deixar seu like, comentar, né? E outra coisa que eu vou pedir assim, antes de começar o vídeo. Deixa seu like, comenta aí ideias que vocês querem que eu faça, que eu tô pegando muita ideia dos comentários. E eu vou dar crédito para as pessoas que derem ideias. E se inscreva nesse canal maravilhoso, você que chegou agora. Faz uma maratona de vídeos, se não gostar tudo bem. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como vocês podem ver, está tendo uma obra no meu prédio. Eu não tenho como impedir este barulho, então eu vou ficar aqui gritando com vocês, né? Eu tenho que gravar, tenho que dar conteúdo para vocês. Então é o que temos para hoje. E outra! Eu até poderia deixar para gravar mais tarde, mas como eu quero fazer uma surpresa, não vai dar. Como vocês viram, os meus pais estão chegando. Eu moro em São Paulo, meus pais moram no Rio Grande do Sul. Vai vir meu pai, minha mãe e o meu irmão me visitar. Eles vão passar cinco dias aqui comigo. Eles decidiram unir meu aniversário e a Páscoa. Então eles vão passar a Páscoa comigo. E aí a gente já vai jantar e vai fazer alguma coisa do aniversário. E o que eu pensei? Fazer uma surpresinha para eles, já que eles vão vir para passar a Páscoa. E eu estava vendo esses dias no Insta, aqueles ovos recheados, sabe? Me deu uma vontade, mas uma vontade de comer um ovo daqueles recheadão. E eu decidi que eu vou fazer um ovo recheado para a minha família. O que vocês acham? E como vai ser uma união entre meu aniversário, Páscoa, eu vou fazer um ovo recheado de bolo de aniversário. E eu ainda vou colocar várias guloseimas junto. Então eu acho que vai ficar assim, ó, sensacional. E vocês vão acompanhando comigo. Eu estou indo lá no mercado agora. Eles chegam daqui umas três horas, mais ou menos. E meu apartamento é minúsculo, eu mostrei no último vídeo. Eu não vou ter como esconder esse ovo. Então eu já vou presenteá-los com o ovo. E aí a gente come todos juntinhos, em família. Já estou a caminho no mercado. Um dia todo lindo. Olha o céu, azulzinho. Vocês também são assim que se motivam muito mais quando o dia é bonito? Quando o dia está nublado, não tenho vontade de fazer um total de vários nadas. Quando o dia está assim, eu tenho vontade de ficar o tempo inteiro fora de casa. Ainda mais com aquele barulho estrondoso que está dentro da minha casa. Está maravilhoso aqui. Um detalhe, que é véspera de Páscoa. Então vocês imaginam o que estava no mercado, né? Já vim num outro mercado, porque o primeiro que eu fui estava intransitável. Tirando que tinha três ovos. Três marcas só. Porque o resto eu tinha tudo vendido. Mas estou aqui. Vou selecionar algum. E as coisinhas para eu rechear. Eu vou pegar um ovo talento. Que eu sei que é uma das paixões do meu irmão. E aí eu vou pegar várias coisinhas para poder enfeitar. E deixar ele bem recheado e bem gostosinho. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Kit Kat de avelã. Caraca. Fiz que quero. Quero muito. Então peguei uns bombons. Ovo. Perreiro. Que eu sei que eles amam demais. Esse Kit Kat que eu fiquei muito curiosa. Eu vou pegar uma Nutella para colocar no meio do meu recheio. Até porque o ovo também é para mim, né? E se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é a Nutella. Então o mundo é desesperto. Eu já vou fazer comigo. Tudo compradinho. Quer dizer, quase tudo. Porque agora eu estou à procura de caixas. Por quê? Agora eu virei um fantasma para vocês. Além de dar para os meus pais, eu também vou dar para ler. E aí eu preciso de uma caixinha para entregar para ela. Pronto, babies. Cheguei em casa, inclusive. Olha que caixinha fofinha. Aqui, muito fofo. Aí eu separei todas as coisas aqui agora, ó. Tem bombom, ouro branco, que é o meu preferido da vida. Eu amo. Ferreiro, bis, o ovo e... Tadam! E esse bolo não dá. É amor demais. Ele era todo cheio de Kinder aqui, ó. Oxi. Eu ia mostrar a minha plaquinha. Ah, que bonitinho. Está sem foquinho. Agora focou. Enfim, agora eu vou montar as metadinhas. Ah, uma coisa que eu não podia faltar. Organizei de um jeito que vocês enxergam tudinho para começarmos esta confecção. Eu estou bem animada. Eu nunca fiz um ovo recheado. Nossa, ia aguentar esse cheiro. Nossa senhora, que delícia. Eu quero comer. Está muito bom o cheiro. Eu peguei o maiorzinho que tinha, porque os outros eram muito pequenininhos. Aí para rechear ia ser muito pouco. Nossa senhora, eu estou com muita vontade. Eu estou salivando. Tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Então o que eu vou fazer? Eu pensei em rechear ele com o bolo. Que é assim, eu ia fazer um bolo de cenoura para rechear. Só que, meu, olha o tamanho desse bolo. E aí eu ia dar mais doce para eles e isso aqui ia acabar indo fora. Então, né? Não. Esse bolo não pode ir fora por nada nessa vida. Tirando que vai ficar muito gostoso. Porque esse bolo é o melhor que eu já comi na vida, eu acho. Acho não, certeza. Eu lavei a mão, tá galera? Pelo amor de Deus. Não tem como não meter o dedão aqui. Nossa senhora. E tá ali que ele é um bolo mousse. Caraca. Vou confessar que assim, para uma pessoa que é fissurada por doce, fácil assim não está. Mas tudo bem. Eu vou comer depois. O detalhe que tá quente. O ovo tá meio derretendo na minha mão. É difícil. Nossa senhora, isso deve estar muito gostoso. Ai senhor, me dê resistência. E agora, eu vou botar Nutella. Eu tô pensando em botar ferreiro ao redor. Bom, vamos aos poucos, né? Segura a ansiedade, Carolina. Ai, que delícia. Queria? Queria. Muito, muito. Mas tudo bem. Eu assim, jamais serviria para trabalhar com doce. Porque as pessoas falam, ai, mas enjoa. Não enjoa. Doce não enjoa, filha. Eu ia comer o tempo inteiro mesmo. Aí, eu pensei. Os ferreiros. Será que eu ponho aberto ou fechado? Aberto, eu acho, né? Tem um medo aqui na amolecinha. Mas acho que não dá tempo de amolecinha. Então, os ferreiros ao redor. Ai, que lindo. Andou! E a vontade de comer que eu tô, senhor, que eu faço com essa gula. Nossa, vai ficar lindo. Tô muito orgulhosa de mim. Tá. Aí, agora, eu pensei em quebrar ouro branco. E eu tinha pensado em Kit Kat também. Mas acho que não vai fazer muito sentido quebrar Kit Kat. Posso quebrar o Kit Kat no meio e o ouro branco ao redor. O que vocês acham? Comentem aí o que vocês fariam que fariam diferente. O que fariam que nem eu estou fazendo. Se vocês fizeram já algum ovo de Páscoa. Vou cortar. Vou botar no meio. E o ouro branco. Ó quem voltou! Meu Deus me livre, mas quem me dera, hein? Que delícia. Ai, eu gostei. Olha que fofo que ficou. Caraca! Tá muito pesado. Olha que lindo. Pelo amor de Deus, não vai me cair. Ó, tem o ferreiro ao redor. Aí aqui tem ouro branco. E no meio tem o Kit Kat de avelã. Ai, eu gostei muito. Ah, que fofinho! Agora, deixa eu já botar esse pra caixinha, eu acho. E aí eu vou fazer o outro. Que é valente. E a surpresa também. Não tem nada que fique isso aqui, Jesus. Vou botar ouro branco. Tô feliz! Quando eles chegarem, eu filmo a reação deles. E eu já mostro pra vocês como tá dentro da caixinha. Agora eu vou fazer o outro. Esse já não é pra minha família, né? Então eu já vou... Não vou lamber. Nada disso. Porque, né? Nossa, esse bolo mousse. Não dá. É demais pro meu coraçãozinho. Olha a sujeira que eu fiz. Ainda bem que sou eu que limpo. Mas olha que lindo que ficou esse também. Muito bonitinho. Nossa, deve estar muito gostoso. Pra terem noção, eu usei um pote inteiro de Nutella pros dois ovos. Então só de Nutella já é incrível. O bolo, que é o recheio, já é maravilhoso. E tudo que tem aqui em cima é incrível também. Então, será que eu vou aguentar esperar pra comer? Esse é o presentinho. Eu vou botar ele na caixinha também. E deixar ele arrumadinho pra quando eu vier Lê, eu entregá-lo. Ai, tô apaixonada. Ó, eu fui comprar um papel pra apoiar ele. E como o da Lê ainda viaja até a casa dela, não dava pra deixar ele só com o suporte do bombom. Tá bonitinho. Bem fofinho nesse caixinho. Toda fofinha. Olha quem chegou. Oi, nenencinho. Oi. Nenencinho dois e nenencinho três. Eu que tenho um presente pra vocês. Ah, é? Não vai dar pra eu esconder porque esse apartamento é muito pequeno e eu preciso guardá-lo. Pronto, pode abrir. Feliz Páscoa! Que lindo! Eu que fiz. E o que fez? Aham. Deixou ter a colher aqui pra colher? É, eu deixei prontinho pra vocês comerem. Que bom, que gostoso. Ai, já fedi. Ai, que doce. Ai, que doce. Eu fui direto no ferreiro, né? Ferreiro com Nutella ainda. Olha, ele é todo recheado de bolo com mousse. Todo recheado. Tá pesado até, né? Então é isso, galera. Comentem aí qual vocês preferiram. O um ou o dois. E me contem se vocês também fizerem um ovo de Páscoa pra família de vocês. Que é bem legal. Eu gostei bastante, tá? E quem ficou até o final, comenta nesse vídeo colorido. Todo mundo que comentar colorido, eu vou deixar um coraçãozinho. Beijo. Amo vocês. Valeu, galera.